Alô, alô, boa tarde. Pessoal, essa é a palestra então sobre PHP 7, a nova major da linguagem lançada no final do ano passado. PHP ano passado também fez 20 anos de história aí, então nós vamos falar um pouco sobre a nova major, o PHP 7, que foi lançado há pouco tempo. Para quem eu ainda não tive o prazer de conhecer, meu nome é Galvão, eu sou o presidente da Associação Brasileira de Profissionais PHP, a AbraPHP, sou diretor da PHP Conference Brasil, que é considerado o principal evento de PHP da América Latina. Eu contribuo para a tradução da documentação oficial da linguagem, atuo como Zend Framework Evangelist pelo Zetim da Zend. Eu sou professor de pós-graduação também em universidades de Santa Catarina e do Paraná. E eu sou palestrante, isso é meio óbvio, e eu trabalho há mais de 20 anos com o desenvolvimento web, sendo mais de 15 desses com PHP e mais de 7 com o Zend Framework. Pelas redes sociais, na maioria delas vocês me encontram como Galvão. Sempre bom lembrar, eu procuro sempre dizer isso para o meu próprio bem, que eu não sou o Galvão Bueno. Então, no Twitter, a conta dele é Galvão Underline Bueno, então eu de quebra ainda faço uma propaganda para ele e ainda livro ao meu lado. Porque ficar ouvindo as pessoas me mandarem cala a boca não é nada divertido. Principalmente para quem fala para caramba, que nem eu. Os slides dessa e de outras palestras minhas, vocês encontram no meu slide share. Eu vivo prometendo que eu vou passar as minhas palestras para o speaker deck, mas como todo bom procrastinador, eu estou prometendo isso já faz alguns anos e nunca fiz. Então, o slide share é a fonte mais tranquila de vocês encontrarem os slides. Então, é mais ou menos isso. Segue. Então, nós vamos falar sobre PHP 7. Basicamente, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que eu chamo de FAC. Então, como que a linguagem muda, como é que é feito esse processo de mudança. Depois, vamos falar das principais features, ou pelo menos as que eu acho principais. E vamos falar também sobre algumas coisas que se foram. Então, algumas coisas que não fazem mais parte da linguagem. Então, é isso. Segue. Então, a primeira coisa que a gente costuma falar, porque todo mundo adora performance, é que PHP 7 é ridiculamente mais rápido do que PHP 5. Então, o próprio corpo foi modificado. Então, o benchmark, eu costumo dizer que é um assunto meio subjetivo. Dependendo de qual benchmark que vocês consultarem aí, vocês vão ver desde, sei lá, cinco vezes mais rápido, até coisas mais desvairadas, como 12 vezes mais rápido que o PHP 5, e assim por diante. Então, mas quem faz questão de dar uma consultada em benchmark, eu tenho três exemplos aí. Então, tem uma spreadsheet do Google Drive lá, feito por um cara da Zend, pelo Dmitry Stoghoff. Tem um artigo da Lorna Jane Mitchell, que também fala sobre benchmark, mas eu recomendo, inclusive, porque, como basicamente tudo o que ela faz, é um artigo bem interessante, inclusive. E tem alguns infográficos para quem gosta de uma coisa mais bonitinha e mais agradável visualmente, feitos também pela própria Zend. Mas, claro, bom, essa palestra é cheia de links, tá? Então, se precisar, depois a gente volta lá para o meu slide de quem sou eu, para vocês copiarem de novo o slide share ou alguma coisa, mas tem bastante link nessa palestra. Então, bastante fonte de referência. E, se alguém precisar, eu ainda deixei um link aí para um método arcano de se encontrar benchmarks de PHP 7 na web. Bom, em primeiro lugar, como assim PHP 7, né? Porque a última major era o PHP 5. E, na verdade, na verdade, o PHP 6 não existe e nem nunca existiu. Pelo menos não oficialmente. Então, o que aconteceu, basicamente, foi que se teve uma ideia para o PHP 6, na época que ele estava em desenvolvimento. Essa ideia era, basicamente, de trocar o character set default, o encoding default, que a linguagem trabalha. Essa ideia deu ridiculamente errado. O PHP 6 chegou até uma versão RC... Não, acho que nem RC chegou. Acho que chegou em um beta, um alfa da vida, e se desistiu quase que imediatamente de lançar a versão 6. Por quê? Porque ela ficou tão lenta, mas tão lenta, que a linguagem se tornou, basicamente, inviável. Então, se botou no lixo o PHP 6, e hoje nós temos, então, o PHP 7. Mas, de novo, vocês não podiam simplesmente ter lançado o PHP 6 de novo? Não, não podíamos, e isso, na verdade, não é culpa nossa. É culpa do mercado. O que acontece é que o nosso mercado é muito, assim, vida louca, para usar um termo técnico. Então, quando o PHP 6 ainda estava em desenvolvimento, já tinha uns 50 livros aí de dominando o PHP 6, por fulano de tal, etc e tal. Então, isso nos impediu de reutilizar o número 6. Porque, senão, a gente daria a noção errada de que essa nova major, na verdade, ela seria, digamos assim, compatível com esses livros que esses autores apressados escreveram. Então, é basicamente isso. Claro, isso não é nenhum drama também, porque, afinal de contas, o meu browser favorito, por exemplo, que é o Firefox, já está na versão 250 e alguma coisa, e, provavelmente, daqui a mais um ano, vai chegar nos 500 ou algo do gênero. Então, a gente pulou um número só, tranquilo, sem problema nenhum. Aonde encontrar o PHP 7? Na verdade, essa palestra, eu comecei a apresentar ela quando a linguagem ainda estava lá nas suas versões beta. Então, existia, aliás, existia, não deve ter ainda, uma VM que o Rasmus, o próprio Rasmus fez, para que o pessoal pudesse testar e encontrar bugs, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, na verdade, hoje, então, a linguagem já é mais do que estável. Na verdade, a gente já está quase na 7.1 já. Então, vocês encontram no site php.net, tranquilamente. Como é que é decidido o que muda e o que não muda na linguagem, e, principalmente, as quebras de compatibilidade reversa? Na verdade, não é alienígenas. Então, aliás, como nada no universo, pelo menos até onde a gente sabe, tem alienígenas no meio. Então, na verdade, é um processo não só bem transparente, mas bem documentado, que funciona mais ou menos dessa maneira. Então, quem trabalha com software livre já deve estar mais ou menos, já deve conhecer mais ou menos o termo karma. Então, quando a gente vai contribuindo de alguma maneira, como eu, por exemplo, contribuindo com a documentação ou com o próprio desenvolvimento da linguagem, etc. Você vai ganhando karma. A partir de um certo nível de karma, você ganha o direito de escrever uma RFC para a linguagem, uma request for comments. Então, você pode propor uma mudança para a linguagem. Essa mudança, ela entra em debate, então, pela mailing list do PHP Internos. E, depois de um certo período de discussão, ela pode sofrer mudanças baseadas nessa discussão ou ela pode ir direto para a votação. Se for uma feature simples, ou seja, algo que não quebre a compatibilidade reversa ou que o impacto seja muito leve, para que ela passe, ela tem que ter uma maioria simples, ou seja, 50% mais um. Se for uma feature muito impactante, ela precisa ter, ou que ela quebre a compatibilidade reversa, ela precisa ter, no mínimo, dois terços dos votos para ser aprovada. Quem vota é pessoas que têm karma para isso. Embora o karma necessário para votar não seja muito alto. Então, eu, por exemplo, sou um dos que vota nessas mudanças. Então, ela pode ser aprovada e aí, né, ela passa, então, a ser desenvolvida e lançada, então, com a próxima versão da linguagem, ou, então, ela pode ser rejeitada. Se ela for rejeitada, ela passa por um processo de stand-by, digamos assim, o cara não pode simplesmente mandar isso de novo, mas ele pode mandar de novo depois de um certo tempo, contanto que haja mudanças significativas no texto da RFC. Esse link aqui é particularmente importante, porque, de novo, é um processo totalmente transparente. Então, nesse link, vocês encontram não só o que já mudou, o que vai mudar, como vocês encontram o próprio processo de votação, como é que está, como é que não está, então, se isso está sendo bem votado ou não, ou seja, se isso tem uma chance de passar ou não, e aí você tem como se manter atualizados e ninguém precisa entrar em desespero quando algo de compatibilidade reversa quebra, como é o caso do que aconteceu na versão 7, inclusive. vamos falar sobre algumas das features novas, então, que chegaram com o PHP 7. E, claro, eu não poderia deixar de ter, assim, a felicidade de poder usar um Tie Fighter numa palestra em evento. Então, o PHP 7 ganhou um novo operador chamado de Space Chip Operator. Outras linguagens morram de inveja. porque vamos combinar que é o nome mais cold, que eu já vi de um troço assim, pode seguir. E ele funciona, na verdade, como uma comparação múltipla. Então, se o que está à esquerda for maior do que está à direita, ele retorna a 1. Se ambos os números comparados forem iguais, ele retorna a 0. E, se o número à direita for maior, ele retorna menos 1. Isso é particularmente útil para a indexação de dados muito grandes e esse tipo de coisa. Mais um outro novo, mais uma nova característica da linguagem, o Nucle S, que ele pode ser considerado, de uma certa forma, um açúcar sintático. Então, na verdade, aquela primeira linha ali do PHP 5, ou seja, se uma variável está definida, utilize ela, se não, utilize um valor default. Então, isso é um tipo de código muito utilizado em softwares desenvolvidos em PHP. então, se lançou esse novo carinho aí, o Nucle S, propositalmente, para tornar isso mais legível e mais sintético. Grupo Use Declarations é uma outra questão também que pode ser considerada açúcar sintático e até fazendo um comentário sobre essa RFC em particular, não querendo ser bairrista, mas eu acho que é interessante para a gente ver como não é difícil a gente participar do desenvolvimento. Essa RFC em particular, ela foi criada por um brasileiro, pelo Márcio Almada, então, o Márcio escreveu isso, isso entrou em discussão, entrou em votação, foi super bem votado e, portanto, passou e passou a ser parte do PHP 7. Então, não é nada complicado da gente participar do desenvolvimento da própria linguagem. Agora, a gente chega na minha mudança favorita e, de longe, a mais polêmica do PHP 7. Então, como alguns de vocês talvez saibam ou talvez todos saibam ou talvez ninguém saiba, eu não sei, mas o PHP 5, ele já tinha a possibilidade da gente fazer tipagem de parâmetros para dois tipos, basicamente. Então, para os tipos compostos, ou seja, basicamente você poderia tipar um parâmetro array e você poderia tipar um parâmetro objeto. então, esses dois tipos já era possível de utilizar com a linguagem na versão 5. Na versão 7 entrou o que a gente chama então de Scalar Type Hints, que é basicamente a possibilidade de vocês tiparem os parâmetros com os tipos básicos, ou seja, int, float, string, boolean e assim por diante. foi uma mudança ridiculamente polêmica, ridiculamente polêmica mesmo, então, pessoas foram xingadas, antepassados foram mencionados, pessoas foram embora, brigas foram feitas e desfeitas e teorias da conspiração foram gritadas e assim por diante, porque PHP sempre foi e continua sendo e pelo menos até onde a gente sabe sempre vai ser uma linguagem fracamente tipada, que aliás é um termo horrível, mas tudo bem. Então, mas é simples fato, então PHP é uma linguagem fracamente tipada, ela não é fracamente tipada por acaso, eu sempre costumo deixar bem claro que o Rasmus quando estava lançando a versão 1.0 lá, ele não fez, ele não comitou e aí disse ops, esqueci dos tipos, agora já foi, paciência. Então, isso foi uma decisão no próprio processo de criação da linguagem, isso não é por acaso, afinal de contas, PHP é uma linguagem que nasceu com o foco na web, então ela trabalha com outras possibilidades também, então você pode trabalhar em terminal, você pode trabalhar enfim, de outras formas, mas o foco dela sempre foi a web em si e é bom lembrar que a própria web não é tipada, então o que a gente recebe sempre que a gente trabalha com uma requisição HTTP é basicamente string, então o que a gente faz é uma das santas malandragens oficiais de mercado, que é quando a gente tem um grupo de checkbox lá, a gente bota um par de colchetes no nome delas para elas chegarem como array, é claro que elas não chegam como array, a web não conhece array, então isso chega como uma string, isso acaba sendo processado como array numa espécie de eval, digamos assim, então por conter aquele par de colchetes naquele nome, a gente acaba trabalhando em cima disso como se fosse um array, mas não é, então o Scalar Type Hints ele vem para possibilitar um uso de um sabor de linguagem, digamos assim, mais tipado, então você pode usar isso de duas maneiras, você pode usar da maneira coerciva, que trocando em miúdos é basicamente a mesma coisa que a gente tem hoje, ou seja, a linguagem vai fazer type juggling aí e fazer as conversões implícitas de tipo quando for necessário, ou seja, para essa chamada de função aí o resultado vai ser 3, ou seja, aquela string 1 ali vai ser implicitamente convertida para inteiro e o resultado vai ser o esperado. Agora, o que é bacana é isso aqui, o modo estrito, então, ao fazer essa declaração no início do seu código, você torna, então, essa tipagem inviolável, digamos assim, então você não pode simplesmente passar mais tipos diferentes para a função. Então, uma conversão que era muito comum com uma linguagem como essa aqui, por exemplo, ou seja, o que a gente chama pelo nome impossível de string numérica, porque parece que a gente está tipando mesmo o dado duas vezes, ou seja, isso é ridículo, na verdade é uma string, mas como ela contém apenas números, isso era convertido implicitamente. Agora, no modo estrito, vocês vão ter, então, um erro fatal por causa disso. Na verdade, na verdade, não é um erro fatal, na verdade é uma exception. Então, a linguagem lança uma exception aí e se ela não for tratada, essa exception decai, então, para um erro fatal. Então, a parte importante dessa mensagem de erro é que nós temos aí basicamente a mensagem de erro clássica de tipagem. Então, o primeiro argumento passado para a função full precisa ser uma string, aliás, precisa ser um inteiro e, na verdade, foi recebida uma string. Além disso, existe uma outra RFC que é meio irmã dessa, digamos assim, que é a Return Type Declarations. Então, a função dela é justamente tipar retorno de função. Aliás, e acabei me passando aqui, na verdade, as tipagens elas valem para funções e para métodos, obviamente. Então, vale para as duas coisas. Então, com isso, a gente pode tipar, então, o retorno, então, é aquele dois pontos int do lado da assinatura da função e, portanto, a gente pode controlar agora não apenas os tipos escalares de argumentos, mas também podemos controlar os tipos escalares de retorno. E, da mesma maneira que a escala Type Hints, vocês podem usar isso na forma coerciva ou vocês podem usar isso na forma estrita. Na forma coerciva, a linguagem vai continuar trabalhando como sempre trabalhou, ou seja, quando for possível fazer a conversão implícita, ela vai fazer. Na forma estrita, se a gente fizer uma bobagem dessas, então, a gente vai ter, novamente, um erro fatal. Aliás, a gente vai ter, não, é sempre bom lembrar que PHP 7 já é uma realidade e faz tempo. Então, a linguagem já está estável, já está lançada, então, nós já temos isso acontecendo. E, aliás, como eu não escrevi essa mensagem de erro em casa para botar em um slide, tipo, isso é copiado e colado do próprio resultado da execução desse código. E, novamente, a parte importante disso, então, é que nós temos um erro relacionado à tipagem. Então, o valor de retorno de full deveria ser um inteiro e, na verdade, foi retornado uma string. Novamente, na verdade, é uma exception isso e, se ela não for capturada, ela decai, então, para um erro fatal também. Falando em exceptions, PHP 7 tem uma série de novas exceptions sendo trabalhadas. Então, surgiu uma nova RFC, quando estava se desenvolvendo, a versão 7, para, incluir novas exceptions nativas dentro da linguagem. E isso passou e, portanto, agora nós temos, basicamente, uma exception guarda-chuva, digamos assim, que é a Trouble e temos alguns outros tipos de exceptions que podem ser lançadas dependendo da função utilizada ou dependendo do que estiver acontecendo. Então, nesse caso, aqui nós estamos pegando simplesmente uma Trouble, ou seja, a exception mais genérica que a linguagem tem agora. Mas, a questão de tipagem, por exemplo, aquela exception que eu estava mostrando para vocês nas mensagens de erro, ela se tornou uma exception específica para isso. Então, agora a gente pode fazer o catch de uma exception do tipo Type Error, ou seja, uma exception criada especificamente para a questão do Scalar Type Hints e para a questão do Return Type Declarations. depois eu vou no final eu tenho uns links aqui e tem um que particularmente fala sobre essa questão das exceptions lista, todos os tipos e etc. Cryptographically Safe Pseudo Random Number Generators é sempre um teste para ver se eu já estou ficando gaga ou não, se eu conseguir lembrar do que significa isso e falar de uma vez só, então é um bom sinal, quer dizer que eu estou velho mas ainda sirvo. Então, na verdade, criptografia sempre foi um assunto complicado e segurança sempre foi um assunto delicado para a linguagem. Então, durante muito tempo a linguagem foi o que eu costumo chamar de o saco de pancada do mercado, ou seja, um programador Java acordava de manhã, batia com o dedão no pé de um sofá, sentava na frente do computador e escrevia um post sobre como PHP é ruim, inseguro e etc. e tal. Então, basicamente, quando qualquer outro programador estava de mau humor, ele descia o sarrafo na linguagem e às vezes dizendo coisas ridículas, como por exemplo que a linguagem é insegura ou algo do gênero. Sempre bom lembrar que não existe linguagem insegura, existe programador ruim. E para isso tem cura, inclusive. mas enfim, é aquele negócio, criptografia sempre foi um assunto muito complexo, é complexo mesmo, e segurança sempre foi um assunto complicado também, trabalhoso e difícil. Então, se decidiu criar novas funções para geração de números randômicos. Então, a randomização é um assunto muito mais complexo do que a gente imagina. então, na verdade, na verdade, filosoficamente falando, pode-se dizer que nada é randômico de verdade, mas existem sites, se não me engano, aquele random.org que todo mundo usa, ele inclusive trabalha com dados climáticos e de atmosfera para fazer o CID, fazer a geração de número randômico. Então, e isso é pelo menos até onde se sabe a melhor maneira de se gerar uma informação randômica. Então, isso é randômico o suficiente para ser considerado seguro. Mas, na verdade, dependendo do que for utilizado, vocês podem ter um dado mais previsível do que se espera. Então, se criou duas novas funções para isso, uma chamada random bytes, que, na verdade, na verdade, ela retorna um dado binário, mas ela é utilizada, então, para geração de strings. E uma chamada random int para geração de números. Então, se resolveu um problema que era, antes você não tinha algo nativo na linguagem para gerar string randômica, você só conseguia gerar número randômico. E, ao mesmo tempo, se criou essas duas funções para que a própria linguagem possa ter um controle melhor de qual lib de randomização está sendo utilizada. Eu falei sobre isso, inclusive, também na minha palestra sobre segurança, lá na quarta-feira. E o que é bacana, e eu também comentei isso, é que essas duas funções novas, elas lançam uma exception, no caso da lib que estiver sendo utilizada, não seja mais tão recomendada, porque o nível de randomização dela não é suficientemente seguro. Pode passar. A reis constantes, esse eu adoro, também. É outro açúcar sintático, mas vamos combinar que esse tipo de código aqui, além de ser muito comum, ele é meio ridículo. Então, database, user, database, password, database, host, database, name, database, isso, database, aquilo. Aí você vai fazer a configuração do SMTP, começa tudo de novo, SMTP, host, SMTP, user, SMTP, password. E toda a repetição de código, ou quase toda, pelo menos, é ruim. Então, quanto mais vezes você precisa repetir uma coisa por escrito, maior é o erro de você cometer um erro de digitação, ou algo do gênero. Então, o PHP 7 agora conta com arreis constantes. Ou seja, na verdade, na verdade, arreis de constantes. agora você simplesmente define uma constante para ser o nome desse array e aí trabalha com os dados ali dentro da forma como você desejar. E isso, nesse caso aí, por exemplo, a gente está fazendo um array associativo. Então, aqueles nomes em maiúsculas ali, na verdade, foi um cacuete meu. Não é que aquilo ali dentro seja constante também. Aquilo ali é um índice de array associativo normal. O que é constante aí é o array DB. E você vai usar isso da única forma imaginável. Ou seja, você vai colocar a constante sem nenhum cartere significativo, ou seja, sem dólar, sem nada. Então, DB. E você vai abrir o cochete e vai colocar o índice que você estiver trabalhando ali dentro. Simples assim. Agora, vamos lá. algumas coisas caíram no PHP 7 e, como toda a quebra de compatibilidade reversa, isso também foi um processo complexo, polêmico, difícil e doloroso. Então, embora, claro, as quebras de compatibilidade reversa sejam decididas da mesma forma como eu passei lá naquele slide inicial, ou seja, por todo aquele processo de RPC, votação, etc. e tal, eu, como eu tenho sérios problemas, eu gosto de imaginar uma forma um pouco mais divertida de decidir o que que cai e o que que não cai no PHP 7. Então, eu desenvolvi, digamos assim, o método Samuel. Pode? Então, é basicamente você olhar para as coisas e decidir se elas devem cair ou não. É claro que eu não vou ler o que está escrito ali. Mas, então, no primeiro caso, essa coisa ridícula aí, as chamadas ASP tags, então, se a sua linguagem não é ASP e ela tem uma coisa chamada ASP, você já tem um problema. Então, isso foi uma decisão tomada lá em 1900 Guaraná de Rolha, quando o PHP foi criado e a gente ainda precisava roubar programador do ASP para o nosso lado. Então, a gente dizia venha para a luz, filho, venha. Não tem problema, você pode usar a sua tagzinha, pode usar a mesma tag que você usa, sem problema nenhum. Então, hoje, a linguagem não precisa mais disso, é uma linguagem consolidada, 20 anos de mercado, estabelecida, ou seja, existem reportes aí que variam de 75 a 85 por cento de todos os servidores web do planeta possuem a linguagem rodando. e é bom e é bom lembrar que nenhuma distro, nenhum SO vem com PHP por default. Então, em 75 a 85 por cento de todos os servidores web da terra se tomou a decisão consciente de se instalar a linguagem. Então, a partir disso, você pode chegar a duas conclusões. Uma é que surgiu uma pandemia de insanidade entre esses admins. A outra é que talvez, talvez, a linguagem não seja tão ruim quanto as pessoas que não a conhecem dizem. Então, hoje, a gente realmente não precisa mais desta bobagem que era as AspTags e, portanto, elas morreram. a outra, pelo amor de Deus. Essa sempre me causou problemas sérios. Porque isso é uma tag HTML para começo de conversa. Tudo bem, faz sentido porque é comum, bom, não sou comum, mas corriqueiro, a gente faz isso todo santo dia, misturar HTML com PHP. Mas, por favor, isso não. Porque não é uma linguagem client, side. Então, isso não faz sentido. Então, isso nunca fez sentido. Aliás, era uma coisa tão ridícula que eu não conheço nenhum desenvolvedor PHP que use isso. Eu acho que ninguém nunca usou isso na vida. Se eu enxergar um código desses, tipo, é bom ter, sei lá, os paramédicos por perto, porque é um horror isso. Isso nunca fez sentido nenhum. Essa mudança, ela é bem mais séria e bem mais polêmica, na realidade. Isso é o que a gente chama de construtor de classe de PHP 4, construtor de objeto. Então, é basicamente a forma como a maioria das linguagens orientadas, ou se não, quase todas, trabalham com o método construtor. Então, é basicamente o método construtor tem o mesmo nome da classe. Eu confesso que eu votei pela morte dela, mas se eu fosse votar de novo, eu não tenho tanta certeza se eu votaria. Eu acho que é uma perda pelo fato de que justamente você quebra uma espécie de padrão em O.O. Embora, até onde eu saiba, pelo menos, não seja considerado um padrão padrão, mas, ao mesmo tempo, como a maioria das linguagens O.O. trabalha com o construtor tendo exatamente o mesmo nome do objeto gerado, então, eu creio que isso representa um pouco de perda para nós na hora de trazer um cara de O.O. para trabalhar com PHP. Mas, dito tudo isso, na verdade, o argumento que me convenceu, por exemplo, e que deve ter convencido bastante gente a votar por essa quebra aí, ou seja, por mais essa morte aí no PHP 7, foi que esse é o momento de matar as coisas que a gente quer matar, porque é uma nova major que está sendo lançada. Então, quando aconteceu todo aquele problema com o PHP 6, uma das situações desagradáveis que se gerou em função disso foi a linguagem precisa sofrer as mudanças que estavam planejadas para a versão 6 e que deram certo. São mudanças importantes e elas precisam ser implementadas. Mas, nós não vamos lançar uma nova major, então. Então, nós vamos começar a pinçar essas mudanças e começar a colocar elas em efeito dentro do próprio PHP 5. Então, não sei se todos sabem disso, mas o PHP 5 teve a sua primeira mudança significativa sem ser uma nova major no PHP 5.3. e essa mudança foi absurdamente importante para a linguagem. Foi a introdução de namespaces e, portanto, isso levou a uma facilitação no processo de autoloading, se levou a uma melhor forma de se trabalhar entre sistemas diferentes, porque se perdia o medo de conflito, de nomes, de classes, esse tipo de coisa, e no final de tudo isso, isso deu origem ao Composer e ao Packages. Então, se alguém aqui nunca ouviu falar de Composer, sei lá, tipo, assim que terminar aqui e vocês acharem que foi super boa a minha palestra, corram para uma máquina e vão conhecer, porque, na verdade, o Composer é o gerenciador de dependências de facto da linguagem hoje em dia. Então, uma mudança desse calibre não poderia ter simplesmente acontecido se a linguagem fosse obrigada a esperar por uma nova major para poder implementar. Então, o PHP quebrou a regra dourada de versionamento semântico na versão 5 por causa disso. E a ideia é não fazer mais isso, claro. Então, a ideia é agora somente quebrar a compatibilidade novamente em novas majors. Ou seja, o que a gente não tirasse agora, a gente teria que esperar pelo PHP 8 para tirar. E aí você tem uma linguagem que começa a ficar realmente inchada com um monte de coisas de coisas que ou não está sendo utilizado, como é o caso do próximo que eu já vou falar, ou coisas que simplesmente já está se planejando matar há muito tempo e não se mata por falta de coragem, digamos assim. Essa foi outra mudança muito polêmica, outra queda muito polêmica das funções MySQL Underline, mas é aquele negócio, a gente vem gritando a pleno dos pulmões há anos, a gente vem dizendo não usem mais isso, não usem mais isso, isso vai morrer, não é uma boa ideia em primeiro lugar, não usem mais MySQL Underline e um monte de gente usa MySQL Underline. Então, azar de quem não nos escuta, porque agora morreu, já era, já foi. Agora, claro, isso não significa que o PHP perdeu o suporte ao MySQL, é óbvio que não. Sempre foi um banco importantíssimo para a linguagem e para a web como um todo. Então, o que acontece, na verdade, é que ao invés de usar MySQL, a gente usa MySQL MySQL I, ou seja, o MySQL Improved, e PDO, ou seja, se você não quer usar a parte de O, use MySQL I, porque ela é de dupla interface, então você pode usar ela O ou não O, tanto faz, ou se você quer usar O, então use a PDO. E sim, essa é a frase com mais O's que eu já falei na vida. Então, então, é, é, basicamente isso, ou seja, muita gente não queria tirar por medo, ou seja, por, ah, vai quebrar metade dos sites que tem por aí, mas, é aquele negócio, ou a gente quebra agora, ou a gente espera mais 10 anos para tirar o MySQL underline de novo, porque, o PHP 5 durou, acho que 10 anos, ou talvez até mais do que isso. então, todas as mudanças, claro, elas são traumáticas, mas, elas já estavam, na verdade, marcadas para morrer, já fazia bastante tempo, ah, e, numa boa, já vão tarde, em especial a MySQL underline, porque, afinal de contas, ah, por que que existe MySQL i? Ha, 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 olha como PHP é uma linguagem engraçada, ha, 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 tem MySQL e MySQL i, não é uma linguagem séria, e é pelo contrário, na verdade, ah, as funções MySQL, elas foram mantidas, ah, porque elas, elas proviam compatibilidade para funções mais antigas do próprio MySQL, ah, só que foi um freeze, foi um cold freeze, ah, ou seja, elas foram congeladas há muito tempo, e há muito tempo que não se mexia mais nelas, ah, então, todas as mudanças, embora, ah, complicadas, já estavam para acontecer, realmente, há bastante tempo. Agora, claro, não adianta a gente bater todo esse papo aqui, ah, e vocês decorarem coisas, ou, ou simplesmente, ah, legal, se faz assim, se faz assado. Então, tem vários links muito interessantes aqui, ah, o primeiro é excelente, escrito por um cara muito inteligente, muito bacana, ah, que eu admiro muito, eu, ah, e, então, é um artigo que eu fiz sobre o, sobre o ScalarType Hints e o ReturnType, ah, ReturnType Declarations, ah, que são duas mudanças que eu realmente curti, assim, ah, ah, tem essa referência criada pelo Thomas Punt, no, no próprio GitHub, que é bem bacana, porque ele, ele categorizou as mudanças, assim, então, ficou bem fácil de tu achar as coisas que são novas, as que quebraram, e etc, ele fez, assim, categorias de mudanças, então, é um texto bem objetivo e bem fácil de se consultar, tem essa, esse post do Phil Sturgeon, ah, ah, eu conheço o Phil e gosto muito dele, ah, mas eu já aviso para os mais sensíveis que o Phil é um cara que faz uso tranquilo de palavrões e coisas do gênero nos seus posts, então, se você não curtir esse tipo de coisa, não clique nesse link. Mas ele é um cara muito bom, muito ácido e com muito bom humor, ele faz umas piadas e tudo, e ele dá basicamente a visão dele, a visão pessoal dele sobre cada mudança que passou e que não passou para o PHP 7. Então, é um texto muito bacana e bem interessante. E esse último, do Dave Shafik, que fala particularmente sobre essa questão da nova hierarquia de exceptions. Então, você tem não apenas a listagem desses novos tipos de exceptions que foram implementados em PHP 7, mas também um artigo sobre isso e algumas colocações que o Dave faz. Então, são todos os textos muito bacanas e bem interessantes sobre o PHP 7. Era isso que eu tinha para falar sobre o PHP 7 para vocês. Então, só assim concluindo, a gente está muito feliz, realmente, de ter conseguido lançar essa nova release. as mudanças são muito interessantes, especialmente Scalar Type Hints e Return Type, justamente pela sua polêmica e justamente por abrir uma forma mais, um pouco mais estrita, pelo menos, de se trabalhar com a linguagem. E é basicamente isso, pessoas. Daqui a pouco, daqui a pouco é ótimo, é como se fosse acontecer daqui a cinco minutos, não sei. Mas, em breve está saindo o PHP 7.1 com mais novas features. E aquele link da Wiki lá, wiki.php.net.rfc, vocês encontram, então, tudo que está sendo discutido, debatido e votado para as próximas versões, incluindo a 7.1. Então, era isso. Muito obrigado a todos por estarem aqui. E é isso. Vamos lá. Quais os riscos que eu corro ao atualizar o PHP em meus servidores? Terei que reescrever todas as páginas que possuo. Na verdade, na verdade, o que eu especialmente recomendo aqui, e esse é um link, inclusive, que faltou nos meus slides, acabei de me dar conta disso, mas, na documentação, como sempre ocorre, sempre que nós temos uma mudança muito profunda, então, existe um guia de migração do PHP 5 para o PHP 7. Aliás, lembrando, o PHP, a documentação, ela é considerada uma das melhores documentações de linguagem disponíveis disponíveis na web, verdade mesmo. Então, lá tem um guia que fala exatamente sobre tudo isso, direitinho. Você vai ter que reescrever, claro que vai ter que reescrever alguma coisa, mas não tudo. Tudo é um pouco demais, assim. Mas, claro, vai precisar fazer certas mudanças e tudo. O que eu recomendo, basicamente, é isso. Ler esse guia e, claro, tasca ali uma VM com o PHP 7, um docker da vida ou algo do gênero, e testa a sua aplicação lá. Monta a sua aplicação lá dentro e testa. Não tem jeito mais fácil de você descobrir do que esse. Na verdade, comecei lendo pela última, para a mais recente. Ih, agora já tem outra. No slide 22, se não houvesse o cast string, mas os parâmetros fossem strings numéricas, ele faria o cast implícito sem dar erro? Eu não tenho a mínima ideia de qual é o slide 22, mas, basicamente, se você está usando o modo coercivo, ele vai fazer o cast implícito de strings numéricas. No modo estrito, não vai. Vai dar aquela exception, que se não for tratada, vai decair para um erro fatal. Acredito que eu tenha respondido. Qual a diferença principal em relação a REC? É uma excelente pergunta. Eu não trabalho com REC. Então, eu não me recordo exatamente, inclusive, da definição de REC, mas ela faz parte, digamos assim, de uma espécie de movimento que se iniciou pelo Facebook. Então, o Facebook, ele tem uma preocupação absurda com performance. E sempre bom lembrar, né, o Facebook usa bastante PHP e é a principal aplicação web do planeta. Tipo, não importa se você gosta do Facebook ou não gosta do Facebook. Eu não sou um grande fã, inclusive. Mas, a verdade é que é a principal aplicação web do mundo. Porque tem bilhões de usuários inscritos. Então, o Facebook, como ele tem essa preocupação muito grande, ele lançou o Hip Hop Virtual Machine, a HHVM, que é um transpilador. Na verdade, ele transforma código PHP em código C. E eu sei que o REC é algo parecido com isso. Ou seja, se eu não me engano, também envolve C no meio. Mas, honestamente, eu vou parar de responder por aqui para não dizer bobagem, se é que já não disse. Então, é isso. Ah, apenas lembrando, foi bom eu tentar responder, pelo menos, porque eu me lembrei de uma coisa agora. Em termos de performance, pelo menos, PHP 7 e HHVM, por exemplo, estão muito próximos os dois. Eu não me recordo de números agora, mas é quase que insignificante a diferença de performance de HHVM para PHP 7. Isso é o quão mais rápido PHP 7 se tornou. Acredito que, mais ou menos, respondi, meio que junto, sobre o Hip Hop, alguma ferramenta, algum linter ou ferramenta que automatize o trabalho de migração para PHP 7. Desconheço, na verdade. É uma excelente pergunta, mas eu acredito que não, porque seria algo bem complexo de se desenvolver, né? Ou seja, fazer algo realmente completo, ou seja, que pegue você pela mão, assim, e consiga apresentar cada mudança que você precisa fazer. Então, acredito que não exista. Então, a de Hip Hop, eu meio que acredito que respondi também quando eu estava falando sobre Hack, se existe previsão para o PHP tratar arrays como objetos, ou seja, como, por exemplo, a Ray Pop. Deixa eu pensar um pouco sobre isso. Não é exatamente a mesma coisa, mas, na verdade, na verdade, PHP possui uma classe nativa chamada de iterator, se eu não me engano. Ou seja, é um objeto ao qual você pode iterar nele. Então, embora eu não creia que o resultado disso seja exatamente um array, embora eu não tenha certeza. Eu creio que o mais próximo disso a linguagem já faz há bastante tempo, então. E, assim, aproveitando de novo, recomendo que conheçam isso. Muita gente não conhece, muita gente não sabe o que a linguagem tem para oferecer. Então, como esse objeto, então, por exemplo, como generators, que é uma maneira de você trabalhar justamente com objetos iterativos, se é que o termo existe ou se eu acabei de inventar, se eu acabei de inventar, bota o copyright depois, mas de uma maneira ridiculamente mais rápida. Ou seja, você não precisa carregar todos os dados armazenados nesse objeto iterativo para a memória de uma vez só. Você vai carregando um por um interativamente, digamos assim. Então, é uma maneira ridiculamente mais rápida de se trabalhar com grandes massas de dados. E isso é uma coisa que muita gente não conhece. Muita gente não conhece a SPL, a Standard PHP Library, que justamente tem várias coisas úteis e bacanas já implementadas nativamente na linguagem, como arquivos e etc. que vocês podem usar e podem trabalhar. Então, aproveita essa pergunta, na verdade, para fazer um comercial das próprias features da linguagem que muita gente nunca ouviu falar, infelizmente. Mas, então, o mais próximo de array como objeto seria o iterator. Acredito que era isso. Deixa eu ver aqui. Temos 10 minutos ainda. Ou não? Não temos? Então, não temos mais 10 minutos. Então, de novo, obrigado a todos por estarem aqui na minha palestra hoje. Tenham um bom resto de evento. bom fim de semana e bom PHP 7 para todo mundo.